João Capítulo 4 Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o Poço de Jacó. Era mais ou menos meio dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do Poço. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. Uma mulher samaritana veio tirar a água, e Jesus disse a ela, Por favor, me dê um pouco de água. O senhor é judeu, e eu sou samaritana. Então como é que o senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse, Ah, se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e ele lhe daria a água da vida. O senhor não tem balde para tirar a água. E o Poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este Poço. Ele, seus filhos e seus animais beberam água daqui. Será que o senhor é mais importante do que Jacó? Quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede. E não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá, vá chamar o seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido. Você está certa ao dizer que não tem marido. Pois já teve cinco. E este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Ah, agora eu sei que o senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram. Mas nós sabemos o que adoramos porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito. E por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. E quando Ele vier, vai explicar tudo para nós. Pois, eu que estou falando com você. Sou o Messias. Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois Ele estava conversando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo Ele estava falando com ela. em seguida, em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas, venham, venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que Ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus. Mestre, coma alguma coisa. Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros. Será que alguém trouxe comida para Ele? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que Ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer daqui a quatro meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário. E o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe irão se alegrar juntos. Porque é verdade o que dizem. Um semeia e outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali. E vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade onde Jesus estava pediram a Ele que ficasse. E Jesus ficou ali dois dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dEle. E diziam à mulher. Agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos. Mas porque nós mesmos ouvimos Ele falar. Sabemos que Ele é de fato o salvador do mundo. Depois de ficar dois dias ali, Jesus foi para a região da Galiléia. Pois como Ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Quando Jesus chegou à Galiléia, os moradores ali o receberam bem porque eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo o que Jesus havia feito lá. Ele voltou à Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário, Vocês acreditam só quando vêem grandes milagres. Senhor, Senhor, venha depressa, Senhor, antes que meu filho morra. Volte para casa, o seu filho vai viver. Ele acreditou nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com seus empregados. Seu filho está vivo. Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. Ontem, a uma da tarde, a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito, O seu filho vai viver. Então ele e toda a família acreditaram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galiléia. Deus vai viver. Não pode pagar. Deus vai viver. Deus vai viver.